Não, onde que é a saída? Ai, pera, o que que tá acontecendo comigo? Não, o que que é isso? Ai, era só um sonho, era só um sonho muito ruim Ainda bem que tá tudo bem E agora? Não, tá tudo certo, era só um pesadelo, era só um pesadelo Nada daquilo era verdade, Pomeni Tá, mas, ué, meu quarto tá todo diferente? Eu não tinha esses dados no quarto? Eu tenho dado no quarto? Não, 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 tem alguma coisa de errado Eu estou sentindo cheiro de problema E eu nem tenho nariz Cadê a rapazinha? Meu Deus, ainda não arrumaram o quarto do Kaufman? Deixa eu ver isso daqui Nossa, que tragédia, né? Porra, podia ter sido eu Ai, o quarto dele dá medo? Será que eu entro? Bom, deixa eu só dar uma olhada, acho que ele não se importaria, né? Ai, esses quadros, que medo A saída Eu preciso achar a saída Você é palhaça, é a culpada disso O que que você tá fazendo aqui, Kaufman? Eu enlouqueci, sua palhaça Sabe por quê? Somente pode ter um palhaço no circo digital Porque somente um palhaço pode saber o que tem na mente do palhaço Eu não quero ser palhaço pra eu começo de conversa Você já é uma palhaça, pô Não, eu não sou uma palhaça O que que você tá fazendo aqui? Eu sou o Kaufman, o grande palhaço do circo digital, sua palhaça Vai embora daqui antes Tá, tá bom, tá bom, tá bom Não, tá bom, tá bom Não, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Ah, mirê Ah, ah Ah O que que era aquilo? Era uma assombração Eu vi o Kaufman, mas ele não existe mais O que que será que tá acontecendo? E o quarto dele dá muito medo E eu roubo, o que que era aquilo? O Kaufman, o Kaufman, eu tô com medo dele Eu tenho que controlar o pessoal Eu tenho que controlar o pessoal e falar o que que eu vi Eu tenho que avisar pra todo mundo Será que eles vão me chamar de louca? Será que eu tô ficando maluquinha? Não, eu acho que eu tô ficando biruta Será que eles vão acreditar em mim? Só tem um jeito de saber Eu tenho que falar pro pessoal Eu tenho que encontrar todo mundo Ué, tá tudo diferente? Tá tudo estranho? Mas, cadê o Kenny? Onde será que ele tá? Eu precisava falar com ele Pra saber o que tá acontecendo aqui Onde será que tá ele? Kenny? Eu só tô ouvindo sua voz Da onde você tá falando? Cadê você? Ai, menino, que susto Não avisa quando você chega? Aviso quando você aparece O que tá acontecendo, Pomini? Tá tudo estranho aqui Eu vi o Kaufman lá no quarto dele E ele brigou comigo Porque ele falou assim Que eu era um palhaço também Só podia ter um palhaço Daí eu fiquei meio assustada assim Porque ele começou a brigar comigo E tava tudo escuro Pomina, está tudo normal O Kaufman está vivo Não tem nada de errado hoje Ele tá vivo? Sim, ele nunca foi a nenhum lugar Como assim? Ele não tinha morrido? Ele não morreu? Ele não morreu? Por que ele teria morrido? Eu não tô entendendo mais nada Eu acho que você precisa Tomar um café da manhã Você já está louca Não, eu não tô louca Eu tenho certeza do que eu vi O quarto dele tava todo estranho Eu tenho certeza que deve ter Mais algum lugar estranho Por aqui Então eu sinto cheiro Apesar de não ter naíso Não, não, impossível Impossível Você está pensando demais Vai tomar seu café da manhã Que vai dar tudo certo Tá bom Você já tomou café da manhã? Olha ali, rapidinho É o Jax Colocar laxante nessa comida toda aqui Como é que é, Jax? Esse G Continuar colocando laxante aqui Nessa comida aqui, entendeu? Como assim você vai colocar laxante? Eu vou colocar pro quem? Eu vou fazer uma pegadinha com todo mundo E às vezes ele fica meio biruta das ideias Ele fica meio louco Por causa dessa tal Dessa saída aí Porque ele ainda não superou, né? Você que não fica de olho aí também Ele fica meio louco Por causa dessa saída Ele... Mas até onde eu sei Ele tá tudo normal, né? Ele tá no quarto dele lá Fazendo as esquisitices dele Ele é um ótimo piadista Ele sabe fazer piada Incluindo mãe Essas coisas aí, tá ligado? Ele faz piada de mãe? Faz piada de mãe É, faz sentido Mas enfim, pô, Amine Eu tô aqui, ó Bolando o meu lindo plano Você quer me ajudar? Acho que não, Jax Por que não, pô, Amine? É só colocar laxante em toda a comida Que aí o King Imagina o King Se cagando todo Tadinho do King Ele não Não faz isso com ele, não Tadinho o quê, pô, Amine? Ele é velho Eu não gosto quando você faz essa cara de... É a minha cara, pô, Amine Cala sua boca Eu não quero saber mais Eu não vou falar mais com você Tchau Ah, eu vou continuar meu plano aqui Se você falar pro King Que eu tô fazendo todo esse plano mirabolante aqui Eu vou fazer um bagulho muito louco no teu quarto Não, não precisa, não Jax Eu vou ficar bem quietinha Eu não tenho nada Ó, eu não vi nada Eu não vi nada Eu vou mesmo Que senão, ó O bagulho vai ficar louco Eu vou tacar essa bola de boliche na sua cabeça Não, tô de boa Eu tô de boa Deixa eu terminar de botar meu laxete aqui Vai lá falar com o King Tá, tchau Que lindo esse castelinho Ah, o King Vai ficar muito bom Vai ficar muito bom É King É King É King Ai, meu Deus Oi Olá, senhorita Quem é você? Ué, você não lembra de mim? Eu sou a Pómini Nunca vi mais feia na minha área Sai Como assim mais feia? Você tá doido? Ah, você deve ser um nome integrante Na verdade, eu tô aqui tem um tempo já Você já esqueceu de mim? Não, eu sou um cavaleiro Eu nunca esqueço de ninguém Esquece sim Você esqueceu de mim Eu sou a Pómini Você esqueceu de mim Eu queria te perguntar Se você sabe o que aconteceu com o mapa Ele tá todo estranho Eu vi uma coisa estranha lá no quarto do Kaufman Tava tudo estranho Tudo cheio de coisas horríveis E aí ele falou assim Que eu era uma palhaça Mas só ele podia ser o palhaço E aí eu fiquei com muito medo dele E aí eu comecei a ficar com medo Tava tudo escuro E ele brigou comigo Ah, o Kaufman Por que você está falando dele? É de uma hora faz muito tempo Sim, exatamente Mas ninguém aqui acredita em mim Ah, mas deve ser porque você é louca igual a mim Eu sou louca? Você é tão louca quanto eu Eu sou louca? Eu escuto vozes o tempo todo Mas na verdade elas existem sim Olha aqui, ó A minha casa está cheia Eu tenho visitas agora E você está incomodando Sai! Desculpa, desculpa E obrigada pelas informações Eu acho, quer dizer, tchau A gente se fala depois Então Cuidado Cuidado Eles estão sempre nos observando Sai! Sai! Estão sempre me observando Tá bom, beleza Ok, tá legal O grande Kaufman Do circo digital Ah, eu estou ouvindo as vozes Eu estou ouvindo Ah, eu estou ouvindo as vozes Estou ouvindo as vozes Eu acho que Eu estou ouvindo coisas de novo Eu estou escutando o Kaufman Lá do quarto dele Ai, meu Deus Isso, isso está errado As vozes, elas não param Pessoal Tem alguém aqui? É o que eu estou pensando que é? Ah, uma porta Vermelha gigante Escrito saída Eu acho que é a saída Não Não Ah, não O Kane está brincando com a minha mente Maldito Kane Por que você faz isso comigo, Kane? Você está se divertindo, né? Eu tenho certeza que você está se divertindo Vendo a minha mente explodir O grande circo digital E as vozes não param E as vozes não param As vozes, elas continuam Elas continuam Eu conheço a saída Você sabe onde fica a saída? Está além de tudo que você toca Cara, eu não gosto muito de charada, não Eu prefiro que você me diga logo onde está a saída O Kane, ele sempre brinca com a minha mente Eu só queria sair daqui Eu só queria sair daqui Ai, Kaufman Será que um dia eu vou enlouquecer também E eu vou cair nesse buraco E eu vou ficar aí presa para sempre no escuro Eu não sei Eu estou com medo Eu estou com medo Eu só quero sair daqui A saída está no buraco ali, Pómini É só você pular Eu finalmente peguei a chave do quarto da Pómini O que eu vou fazer com isso aqui agora? Acho que eu vou abrir a porta dela e encher de barata Ai, como eu sou um belo de um coelho Ai, deixa eu abrir aqui só a porta Ai, que susto Era só um sonho Era um pesadelo Uf, que susto que eu tomei Quase que eu caí da cama Pómini Como é que você está? Eu não sabia que você estava aqui O que você estava se pendurando na sua cama? Isso aí não era para você... É o meu quarto É, a porta estava destrancada Eu estava... Arrumando a fechadura dela E você não vai acreditar no que eu achei Uma dúzia de barata no seu quarto Eu não recomendo que você olhe para trás, Pómini Tem muita barata aí Ah é? Tem barata no meu quarto? Você colocou barata no meu quarto? E eu falei para você que eu estava arrumando a fechadura da sua porta Você... você... eu não confio em você, Jax Olha que barata bonita subindo o seu cabelo aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.